On the night, it's my road, city line Aí mais uma super produção que saiu É mais uma mega produção dedicada aí, o Misa, né? Galera que representa a city aí Sombrio, Sombrio, Santa Catarina É o nosso amigo Misa Galera que representa aí, Nova Esperança Segura a galera do bairro Nova Esperança, tô aí Santa Catarina de dia É o nosso amigo Misa por aqui, né? Deve correr na BR-153 O Vini Gostino Cerezão personalizado pelo DJ Wagner, né? É o nosso amigo Misa, manda um abraço, seu primeiríssimo aí, né? O motorista do FH-1000 É nada que o pai do Misa de hoje no FH-1000 Gostando aí, João Diz que o pai do Misa ficou quatro meses pro tantão, hein? Fazendo um curso pra aprender a dormir enrolado igual cobra Só não pode ligar o aço e não baixa a caixa Diz que agora vão lançar o costeleixo picudo, né? Diz que fica mais fácil de enfiar na mão Segura a Misa, Maranhão Aí todo começou, foi São Luís do Maranhão, amigão Agora o que liga ao QPH de sucesso Nosso amigo Misa, depois que achou a Cristal Nunca mais quis viajar, hein? É nada que o Misa tá comendo a antena da Copa Com a verde e a amarela E aí o Anderson, hein? O cunhado do Misa aí Foi comprar um escão em garrafa O rapaz falou, não, migão, só tem log-neck Foi essa mara que eu não bebo, migão Ai, como eu sofro Será que vai pegar o QRA de log-neck? O nosso amigo Anderson O log-neck Segura mais um Adereço no just Seu transformador O Oscar O Oscar O Oscar Sous-titrage Société Radio-Canada